Brinquedos que divertem e também ensinam. O dia das crianças está chegando e uma pedagoga mostra que com simplicidade, baixo custo, é possível se encantar a meninada, distrair, com brincadeiras didáticas. E assim você mantém os meninos longe do vício dos jogos eletrônicos. Tem criança que desde pequenininha já sabe mexer no celular, mas não sabe amarrar o próprio sapato ou abrir um zíper. Esse brinquedo ensina a se vestir sozinha. Começa aqui pelo suspensório, a criança já aprende a abrir. E aí aqui a luvinha, aprende a colocar a luva, abrir zíper. E trabalha também a coordenação, né? Amarrar aqui o cordão da bermuda, o tênis. Tem tudo aqui, os botões da roupinha é feito em feltro, que é um material sustentável e antialérgico. Aqui tem todas as atividades, como abotoar uma blusa, prender o próprio cinto. Isso tudo a criança aprende aqui, nessa atividade. Neste outro livro, a criança conhece os números. Tem também o relógio analógico para aprender a olhar as horas. E quebra-cabeça para crianças a partir de seis meses. Tudo confeccionado à mão pela Maísa, que é pedagoga. Aqui nós trabalhamos as cores, formas geométricas, aqui a pinça da criança, coordenação motora, raciocínio lógico. Tudo isso num brinquedinho simples e artesanal. Simples, artesanal, econômico. Os fantoches com animais são para contar historinha. Esse livro, em especial, trabalha coordenação motora. É a minhoca com milona. A criança vai passar a minhoca por todas as páginas, trabalhando o alinhavo, a coordenação motora. Aí ela vai contando historinha. Comeu a maçã, comeu a pera, comeu o queijo, comeu o sorvetinho. E aí ela entra no casulo. O que acontece quando a lagarta entra no casulo? Vira uma borboleta. Vira uma borboleta. São brinquedos simples que garantem a distração e o aprendizado das crianças, bem mais interativos que os jogos eletrônicos. É provado cientificamente que o tecnológico, ele causa depressão, ansiedade na criança. E esses eu tento desenvolver habilidades, que é a coordenação motora, alinhavo, que o alinhavo é a escrita da criança, concentração, interação social. Você pode ver que todos ele pode brincar com outras crianças, sequência numérica. É isso aí, gente. É que nem açúcar. Se não der açúcar para a criança, ela não vai conhecer o gosto e não vai pedir açúcar, não vai pedir refrigerante. Se não der o brinquedo eletrônico e der esses brinquedinhos aí, ela não vai pedir o eletrônico. A escolha é dos pais. Opção tem. E assim vai sair. E aí Obrigado.